Identifique os seus predadores de sonhos, ou você será devorado por eles. São pessoas que estão comendo no seu prato, que estão sentadas do seu lado, que estão sendo alimentadas por você, mas que estão com o único objetivo de te desviar do seu foco. Vou te dar um exemplo aqui. Você tá em casa lendo um livro, preparando pra uma prova, pra um concurso, fazendo um currículo, de repente seu telefone toca e alguém diz, fulano, tá rolando uma festa aqui embaixo, desce pra cá. Aí você diz, não vou não porque eu tô estudando aqui, tô lendo um livro, tô fazendo um currículo, ninguém dessa galera vai deixar de ir na balada pra vir ler o livro ao seu lado. Ninguém vai deixar de ir pra uma festa pra vir estudar ao seu lado. Ninguém vai deixar de ir pro churrasco pra fazer essas coisas ao seu lado. Meu parceiro, os objetivos dessa galera são outros. É te tirar do seu foco. Esses são seus predadores de sonho, pessoas que você tá chamando de amigo. Predadores de sonho. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. Quando a presa está armada, o predador não vem com fome. Então tome muito cuidado pra você não estar desarmado e ser devorado por pessoas que você vive chamando de amigo. Pegou a visão? Pegou a visão?